Em 2011 a prefeitura fez esse ajuste dessa tabela que a gente chama de planta de valores para definir a base de cálculo do IPTU para resolver essas distorções. Por exemplo, bairros novos como São José, Cidade de Deus, são bairros carentes que precisam pagar um IPTU adequado à sua realidade. Então essa lei veio resolver isso há mais de quatro anos, em 2011. Essa lei determinou que esse ajuste, essa equalização de Manaus, esse aumento em algumas regiões, houve um reajuste da planta de valores, ele foi dividido em cinco parcelas. Começou a ser aplicado em 2012 esse ajuste e a última parcela é agora em 2016.